dia 16 de janeiro vamos continuar nosso estudo do livro dos médiums continuar ou começar? continuar estamos no capítulo 15 ok alguém quer fazer a oração para iniciar? eu faço vamos lá vocês não esqueceram coloque seus copinhos com água respira fundo, fecha os olhos vamos agradecer a nossa reunião de hoje mais um encontro do estudo do livro dos médiums de Allan Kardec que nós possamos aproveitar essa oportunidade de aprendizado absorver todas as lições que temos que absorver e colocá-las em prática no nosso dia a dia assim como passar essas boas informações para o nosso próximo e é com a oração de Jesus que damos início a esse estudo no dia de hoje Pai nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como nos céus o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentações mas livrai-nos Senhor de todos os males pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre Amém Oi Jorge Boa noite Tudo bom? Tudo bem Deixa eu compartilhar com ela Como é que tá o friozinho aí pessoal? Tá friozinho Ué, cadê? Ah, peraí Eu tenho que abrir aqui primeiro É, você falou capítulo o quê? Quinze Aí, quinze É É Vamos começar o capítulo Vamos começar hoje Vocês conseguem ler aí? Agora Lembrei que você põe É É É mais fácil assim Maravilha Pode ler pra gente, Fabi? Gosto quando você lê Vamos lá Capítulo quinze Dos médiums escreventes ou psicógrafos Médiums mecânicos Intuitivos Semi-mecânicos Inspirados Ou involuntários De pressentimentos De todos os meios de comunicação A escrita manual É o mais simples Mais cômodo E sobretudo Mais completo Para ele Deve entender Todos os esforços Por quanto permite Se estabeleçam Com os espíritos Relações tão continuadas Irregulares Como as que existem Entre nós Contanto mais afinco Deve ser empregado Quanto é por ele Que os espíritos Revelam melhor Sua natureza E o grau De seu aperfeiçoamento Ou da sua inferioridade Pela facilidade Que encontram Em exprimir-se Por esse meio Eles nos revelam Seus mais íntimos Pensamentos E nos facultam Julgá-los E apreciar-lhes O valor Para o médium A faculdade De escrever É Além disso A mais suscetiva De desenvolver Pelo exercício Médium mecânico Ups Espera aí Ai sumiu Voltou Médiums mecânicos Quem examinar Certos efeitos Que se produzem Nos movimentos Da mesa Da cesta Ou da prancheta Que escreve Não poderá duvidar De uma ação Diretamente exercida Pelo espírito Sobre esses objetos A cesta Se agita Por vezes Com tanta violência Que escapa Das mãos Do médium E não raro Se dirige A certas pessoas Da assistência Para nelas Bater Outras vezes Seus movimentos Dão mostra De um sentimento Afetuoso O mesmo ocorre Quando o lápis Está colocado Na mão do médium Frequentemente É atirado Longe Com força Ou então A mão Bem como a cesta Se agitam Convulsivamente E batem na mesa De modo colérico Ainda Quando o médium Está possuído Da maior calma E se admira De não ser senhor De si Digamos de passagem Que tais efeitos Demonstram sempre A presença De espíritos Imperfeitos Os espíritos Superiores São constantemente Calmos Dignos E benévolos Se não são Escutados Convenientemente Retiram-se E outros Lhes tomam o lugar Pode, pois O espírito Exprimir Diretamente Suas ideias Quer movimentando Um objeto A que a mão Do médium Serve de simples Ponto de apoio Quer acionando A própria mão Quando atua Diretamente Sobre a mão O espírito Lhe dá uma impulsão De todo independente Da vontade Deste último Ela se move Sem interrupção E sem embargo Do médium Enquanto o espírito Tem alguma coisa Que dizer E para Assim ele acaba Nessa circunstância O que caracteriza O fenômeno É que o médium Não tem a menor Consciência Do que escreve Quando se dá No caso A inconsciência Absoluta Tem-se os médiums Chamados passivos Ou mecânicos É precisa Esta faculdade Por não permitir Dúvida alguma Sobre a independência Do pensamento Daquele que escreve Médiums Intuitivos Só um adendo Para a gente Eles estão falando De exercício O médium Pode exercitar Para trazer A mensagem Para psicografar E eu lembro Que quando Eu comecei No kardecismo Foi através Da psicografia E era A dirigente Do centro Ela Colocava Adolescentes Adolescentes E crianças Assim mais novas Para treinar Para fazer Esse exercício E é realmente Uma grande Explosão De energia Quando a gente Canaliza Quando a gente Se concentra Que é difícil Um adolescente Com pouca curiosidade Então quer ficar Com o olho aberto Quer ver o que está Acontecendo na mesa Mas enfim Ela conseguia fazer Toda a abertura Da sessão Leia o evangelho Fazia oração Sempre na mesa Tinha médiums De De passe E médiums De Como é que eles chamam Que ajuda Sabe De apoio E ali Ela colocava Na mesa Nomes Nomes de pessoas Desencarnadas Passava Essa lista Na mão De todas As crianças De todos Os adolescentes Não eram muitos Mas enfim Tinha uma meia dúzia Lá na mesa E aí Só para terminar E aí Por algumas sessões Alguns domingos Porque eram de domingo De manhã Esses encontros A maioria Dos adolescentes Por essa explosão De energia Desse contato Que a gente tinha Com a espiritualidade A gente Rabiscava o papel Assim Não tinha letra Não tinha nada Mas era muito rabisco Era muito forte A energia mesmo E fazia muitos rabiscos Que nem se fosse Eletrocardiograma Sabe Era Era muito rápido Era muita coisa Assim mesmo Foram muitos papéis Só com rabisco 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 Fala Jorge É Com relação A A prática Né Mediúnica Ao exercício Nós temos que ter Alguns Eu quero pontuar Algumas observações Se Kardec orienta Né Primeiro Se a nossa casa Digo Casa da nossa residência Porque às vezes Assim Ah Eu vou começar A praticar em casa A psicografia Pode Pode Mas Cuidado Sim Porque é aí Que chega a fascinação Eu já presenciei Muitos médiums E frequentava a casa E enveredou Pelo caminho Da fascinação Por que? Queria Porque queria Que escrever mensagem Escrever livro Não Porque escrevia um livro Não aceitava Que a Que a Existisse Uma Por exemplo A pessoa escrevia um livro Aí não queria Que o livro fosse Examinado Pela 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 Ficava assim Incomodado com isso Entendeu Então assim Preferencialmente É bom nós Praticarmos a mediunidade Numa casa espírita Sim Por que? A mesma coisa do querer fazer uma cirurgia Em casa Pode Pode Mas assim Tem que ver os prós e os contras Tá entendendo? Outra coisa Outra observação A ser Dita É o seguinte Criança Criança não deve participar Do treinamento da mediunidade Em hipótese Nenhum Por que eu digo isso? Eu digo isso Com minha experiência De coordenador de infância E juventude Principalmente Se a criança tiver Problema de obsessiva Mesmo se ela não tiver Problema obsessiva Ela tem informação E como você mesmo Falou Karine Existem muitas energias E a criança Não tem um órgão Adequado Para filtrar Essas energias Eu posso provocar Distúrbios nervosos Na criança É quando eu falo Criança É de 14 Porque só podia Entrar lá de 14 anos Para cima Entendeu? Para fazer É Aí tem que ver Os prós e os contras Eu chamo de criança Como é o lado Do adolescente Eu sei que Kardec Se utilizou De médiums Jovem Muito jovem 16 15 16 17 anos É fato Mas nós temos Que entender Que Houve ali Uma Ali havia Um lá Equilibrado Entendeu? Houve toda uma É todo o trabalho Era feito Na casa espírita Todo o trabalho Era feito Na casa espírita Eu tinha 15 anos Quando eu comecei Tanto na psicografia Quanto nos Trabalhos de desobsessão Desde que Desde que o jovem Ele tenha Conhecimento Da doutrina espírita É aceitável O que não pode É um jovem Que está iniciando A casa espírita Geralmente Começa 15, 14 anos Não Já vou Para a maternidade É muito cuidado Agora Se Se o jovenzinho Já vem De um lá espírita Em que Os pais São equilibrados Fazem Culto do evangelho Ah Eu fui exceção Então Meu amigo Porque a gente Veio da Umbanda E nós caímos De paraquedas Caímos de paraquedas No kardecismo Por causa Da obsessão Da 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 obsessão Que meu irmão Teve E o tratamento Foi feito Tudo na casa espírita Kardecista E foi a primeira vez Que eu fui Para aquela Para casa Eu já fui direto Para fazer o trabalho Para treinar Fazer psicografia Porque a dona Do A dona não Ela não era dona Também não Ela era só Não Porque era É assim O lugar Que a gente chamava De casa espírita Que era próprio Só para trabalhos Kardecistas Era um puxadinho Que tinha dentro De um sanatório Ela era voluntária Naquele lugar Uma super médium Tinha todo conhecimento E enfim Ela começou a fazer trabalho Naquele lugarzinho E ela foi passar Uma noite Na minha casa Porque a minha mãe Tinha ido lá Para fazer o tratamento De desobsessão Por causa do meu irmão Ela nem sabia O que estava acontecendo Foi tudo explicado lá Um tratamento De três meses Toda semana E ela foi lá Na minha casa Porque ela era uma médium Muito Vamos dizer Multimédio Ela tinha todo Ela ouvia Ela via Era tudo Até somatização De doenças Que não era dela Ela teve no corpo dela Entendi Enfim Maravilhosa ela Uma senhorinha Armênia Muito meiga Sabe Aquela coisa Daquele olhar Forte Mas enfim E ela viu Creio eu Vou até colocar Entre aspas O meu grau De mediunidade E ela me convidou Para ir lá Para fazer essa Fazer parte Dessa turma Então vamos dizer Que eu desenvolvi Os canais Da mediunidade Juntamente Com o estudo Teórico Ok Perfeito Mas demorou um pouco Para minha mãe Manter Eu creio que eu Karina Com 15 16 anos Eu era mais disciplinada Do que a minha mãe Tudo depende Karina Da maturidade Do espírito É Que não é pela idade física Sim Lembrando que Kardec Utilizou-se de médio 16 anos Sim Entendeu Agora uma Uma observação Karina Com relação a Umbanda Eu tenho um profundo respeito E admiração Pela Umbanda É que muitas pessoas Confundem Seitas afro Com Umbanda Umbanda é uma coisa E a seita afro É outra Que merece também Nosso respeito Certo Candomblé E tal Mas vamos nos referir A Umbanda A Umbanda Podemos dizer Que é uma religião Legitimamente brasileira Que nasceu aqui no Brasil No seu brasileiro Claro que houve Toda uma Conjunção De Digamos assim De linhas Indígenas Africanas E etc E tal Mas não importa Mas a Umbanda É cristã Sim É uma Como é que É um Sincronismo É Sincronismo É com a Igreja Católica Tem outro nomezinho Que esqueci Agora passou Mais ou menos É essa a ideia É mesmo Então eu tenho Um profundo respeito Pela 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 Umbanda Um exemplo O Centro Espírita Tupiara Que é um bandista No Rio de Janeiro Que fazem Tratamento A distância Cirurgias Eu já fui beneficiado Meu filho já foi beneficiado Minha mãe já foi beneficiada Então eu já tive o prazer De ir lá No Tupiara No Rio Quando eu estava A trabalho Entendeu Fiquei muito emocionado E lá Eu observei No quadro de palestras Isso foi Meu Deus Em 2008 2009 Foi por aí Eu vi lá O quadro de palestras Comemoração Aniversário de Tupiara Divaldo Pereira Afrão Que ia dar uma palestra lá Ah que legal Entendeu E eles faziam Estudos Das obras Kardec Eu vi lá Segunda-feira Livro dos Médiuns Terça-feira O Evangelho Entendeu Então assim É Nós temos que ter Porque infelizmente Existe um pouco De preconceito Mas é devido A ignorância E a nossa Visão estreita No movimento espírita Sobombanda Exemplo disso São os livros De Robson Pinheiro Não estou dizendo aqui Não estou recomendando aqui Os livros de Robson Pinheiro Não Não estou dizendo que o livro é ruim Mas para ler o livro De Robson Pinheiro Que é o bandista Nós temos que ter Um certo discernimento Porque ele fala ali Coisas que pode chocar Muita gente Muita gente que não tem Conhecimento doutrinário Pode ficar assustado Pode ficar nervoso Pode ficar impressionado É quase como Um filme de terror É quase Mas Temos que entender Que é um médium Que faz um trabalho Digamos assim Ético Moral Agora na linguagem dele Um bandista A gente não pode Querer exigir dele Que ele seja espírita Ele mesmo se afirma Não espírita Vale se afirma cristão Entendeu? Entendi Mas é Só voltando ao assunto Obrigada por toda A explanação Eu também Fugi um pouquinho É sobre o que eles falam aqui Sobre o exercício Manter a disciplina Era isso que eu ia falar Tem que manter uma disciplina E o nível energético Com oração Vigia Para poder desenvolver De maneira correta E não Não ter essa fascinação Que o Jorge falou E não confundir Porque muitos espíritos Zombeteiros Eles se passam por espíritos Bonzinhos Para poder Se conectar Para poder se conectar Com o encarnado E passar suas mensagens Também Alguém tem alguma pergunta? Podemos continuar Então Olha lá Médiuns Médiuns intuitivos A transmissão do pensamento Também se dá Por meio do espírito Do espírito Do médium Ou melhor De sua alma Pois que por este nome Designamos o espírito encarnado O espírito livre Neste caso Não atua sobre a mão Para fazê-la escrever Não a toma Não a guia Atua sobre a alma Com a qual se identifica A alma Sob esse impulso Dirige a mão E esta dirige o lápis Notemos aqui Uma coisa importante É que o espírito livre Não se substitui A alma Visto que não A pode deslocar Domina Malgrado o seu Ele imprime A sua vontade Em tal circunstância O papel da alma Não é o de inteira Passividade Ela recebe o pensamento Do espírito livre E o transmite Nessa situação O médium Tem consciência Do que escreve Embora não exprima O seu próprio pensamento É o que se chama Médium intuitivo Mas Sendo assim Dir-se-á Nada prova Seja um espírito estranho Quem escreve E não o do médium Efetivamente A distinção É às vezes Difícil de fazer-se Porém Pode acontecer Que isso Pouca importância Apresente Todavia É possível Reconhecer-se O pensamento Sugerido Por não ser Nunca preconcebido Nasce À medida Que a escrita Vai sendo traçada E a miúde É contrário À ideia Que antecipadamente Se formará Pode mesmo Estar fora Dos limites Dos conhecimentos E capacidades Do médium O papel do médium Mecânico É o de uma máquina O médium intuitivo Age como faria Um intérprete Este de fato Para transmitir O pensamento Precisa compreendê-lo Apropriar-se dele De certo modo Para traduzi-lo Fielmente E no entanto Esse pensamento Não é seu Apenas Lhe atravessa O cérebro Tal precisamente O papel Do médium intuitivo Claro Médiums Semimecânicos No médium Puramente mecânico O movimento Da mão Independe Da vontade No médium Intuitivo O movimento É voluntário E facultativo O médium Semimecânico Participa De ambos Esses gêneros Sente Que a sua mão Tem uma Sente Que a sua mão Uma impulsão É dada Malgrado o seu Mas ao mesmo tempo Tem consciência De que escreve À medida que as palavras Se formam No primeiro O pensamento Vem depois Do ato Da escrita No segundo Precede-o No terceiro Acompanha-o Esses últimos médiums São os mais numerosos Médiums Inspirados Todo aquele Que Tanto no estado Normal Como de êxtase Recebe Pelo pensamento Comunicações Estranhas As suas ideias Preconcebidas Pode ser incluído Na categoria Dos médiums Inspirados Estes Como se vê Formam Uma variedade Da mediunidade Intuitiva Com a diferença De que a intervenção De uma forma Oculta É aí Muito menos Sensível Por isso Que ao inspirado Ainda é mais Difícil Distinguir o pensamento Próprio Do que lhe é Sugerido A espontaneidade É o que Sobretudo Caracteriza o pensamento Deste último gênero A inspiração Nos vem dos espíritos Que nos influenciam Para o bem Ou para o mal Porém Procede Principalmente Dos que querem O nosso bem E cujos conselhos Muito a miúde Cometemos o erro De não seguir Ela se aplica Em todas as circunstâncias Da vida As resoluções Que devamos tomar Sob esse aspecto Pode dizer-se Que todos São médiums Porquanto Não há Quem não tenha Seus espíritos Protetores E familiares A se esforçarem Por sugerir Aos protegidos Salutares Ideias Se todos Estivessem Bem compenetrados Desta verdade Ninguém deixaria De recorrer Com frequência A inspiração Do seu anjo da guarda Nos momentos Em que se não sabe O que dizer Ou fazer Que cada um Pois O invoque Com fervor E confiança Em caso De necessidade E muito frequentemente Se admirará Das ideias Que lhe surgem Como por encanto Quer se trate De uma resolução A tomar Quer de alguma coisa A compor Se nenhuma ideia Surge É que é preciso Esperar A prova De que a ideia Que sobrevém É estranha A pessoa De quem se trata Trate Está em que Se tal ideia De existir Na mente Essa pessoa Seria senhora De a qualquer momento Utilizá-la E não haveria razão Para que ela Não se manifestasse A vontade Quem não é cego Nada mais precisa fazer Do que abrir os olhos Para ver quando quiser Do mesmo modo Aquele que possui Ideias próprias Tem-nas Sempre à disposição Se ela Não lhes vem Quando quer É que está Obrigada Buscá-las Algures Que não No seu íntimo Também se pode Incluir Nessa categoria As pessoas Que sem serem Dotadas de inteligência Fora do comum E sem saírem Do estado normal Tem relâmpagos De uma lucidez Intelectual Que lhes dá Momentaneamente Desabitual facilidade De concepção E de elocução E em certos casos O pressentimento De coisas futuras Nestes momentos Que com acertos Se chamam de inspiração As ideias abundam Sob um impulso Involuntário E quase febril Parece que uma Inteligência superior Nos vem ajudar E que o nosso espírito Se desembaraçou De um pardo Só para dar mais um pouco Do testemunho Com relação A psicografia Houveram momentos De eu sentir Como se fosse Não uma câimbra Mas sabe Quando dá uma dorzinha Muscular Ou no nervo E era Da ponta dos dedos Até o cotovelo Raríssimas vezes Creio que deve ter dado Uma ou duas Que me veio até o ombro Isso na hora Na mesa Sentadinhos Bonitinhos Fazendo Depois de ter feito Oração Evangelho Que a gente se concentra Para receber Toda essa mensagem E o que está descrito Aí é exatamente isso Eu devo ser Da intuitiva Porque eu pegava O lápis E o papel Vinha na minha cabeça Aquela ideia E eu escrevia 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 Assim Para começar Era Era como se eu Estivesse bem consciente Sabe De escrever Minha filha Ou meu filho Amado Não sei das quantas Sabe Assim Aí depois disso Tudo fluia Era muito rápido Rápido Como se as ideias Caíssem no mesmo momento E no início Eu era Uma menina de 15 anos Não acreditava muito Do que estava acontecendo ali Como eu lia Bastante Então Eu cria Que estava Sendo influenciada Pela leitura Que eu fazia Mas depois De todos os nossos estudos Chico Xavier Ele estudava muito Muito Para ele poder Fazer a psicografia De tantos Inúmeros livros Então A parte de estudar É primordial Vamos dizer A parte teórica E aconteceu De Da gente Psicografar Poetas Que como a gente Era adolescente Então a gente Lia Algumas poesias Que eram mais Fáceis A compreensão E A gente Psicografava Essa poeta E era incrível Que Ninguém sabia Nada de poesia Mas quando você Ia ver A montagem Da poesia Daquela poeta Era idêntica Sabe Eram cinco estrofes A primeira estrofe Eram quatro linhas A segunda Eram três Sabe Era assim E essas coisas É que davam prova Para a gente De que era real E do que estava acontecendo Então É uma bênção Eu acho que É muito bonita Essa mediunidade De psicografia De ser esse canal Entre a espiritualidade E os encarnados Aqui É bem interessante Tudo isso aí Que eles estão falando Comentários Jorge José Oi Paulinha Não minha irmã Estou muito bem colocado Então bora Vamos lá Oi Tudo bom? Fala Paula Oi minha gente Feliz ano novo Cheguei atrasada Fora ainda da Botina né Já já vence Seja bem vinda Vamos lá Estrada Estamos na questão 183 Os homens de gênio De todas as espécies Artistas Sábios Literatos São sem dúvida Espíritos adiantados Capazes de compreender Por si mesmo E de conceber Grandes coisas Ora Ora Precisamente porque Os homens de gênio Capazes É que os espíritos Quando querem executar Certos trabalhos Lhes sugerem as ideias Necessárias Lhes sugerem as ideias necessárias E assim é que eles Mais das vezes São médios Sem saberem Tem no entanto Vaga intuição De uma assistência Estranha Visto que todo aquele Que apela Para sua inspiração Mais não faz Do que uma evocação Se não esperasse ser atendido Por que exclamaria Tão frequentemente Meu bom gênio Vem em meu auxílio As respostas seguintes Confirmam esta asserção A Qual a causa primária Da inspiração O espírito Que se comunica Pelo pensamento B A revelação Das grandes coisas Não é que constitui O objeto único Da inspiração Não A inspiração Se verifica Muitas vezes Com relação As mais comuns Circunstâncias Da vida Por exemplo Queres ir a alguma parte Uma voz secreta Te diz Que não o faças Porque correrás perigo Ou então Te diz Que faças uma coisa Em que não pensavas É a inspiração Poucas pessoas Há que não tenham sido Mais ou menos Inspiradas Em certos momentos Se Um autor Um pintor Um músico Por exemplo Poderiam Nos momentos de inspiração Ser considerados Médiuns Sim Porquanto Nesses momentos A alma Se lhes torna Mais livre E como que Desprendida Da matéria Recobra Uma parte Das suas sacudades De espírito E recebe Mais facilmente As comunicações Dos outros espíritos Que inspiram Um detalhe Nessa comunicação Quando o médium Está preparado E começa a receber A mensagem As sensações Emocionais Dessas Mensagens Elas também São muito presentes A gente Sente Euforia Tristeza Alegria E muita emoção O amor Quando Eu falei Que a gente No início Eu era bem consciente Nas mensagens Colocava Querida irmã Amada mãezinha E blá 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 Eu achava Que eu estava Muito consciente Mas eu já estava Na conexão Entre A espiritualidade E o papel Porque A relação Entre o espírito E a pessoa Que a mensagem Estava sendo passada É um amor Que não dá Para explicar É uma emoção Muito grande Então Toda essa emoção Ela também Era passada Sabe Pela caneta Pelo braço No papel E E eu demorei De entender Essas emoções Né Que Que não eram Minhas E que eu estava Sendo Simplesmente Um canal E E hoje Madura Voltando a estudar Toda essa parte Teórica Foi uma grande Lição Para mim Uma grande Lição De Conseguir lidar Com essas Emoções Diferentes De Até Saber Não definir Exatamente Mas explicar Alguns Sentimentos Que a gente Tem E saber Quando é Meu E quando Não é Quando a gente Está sob Influência E quando Não Então Faz muitos Muitos Anos Que eu Não Não faço Psicografias Porém Essa Essa brecha Né Essa Foi aberta E E a gente Quando a gente Faz os nossos Estudos Quando a gente Faz as nossas Orações É como se Ela nunca Tivesse Enferrujada Para falar O português Claro Ela sempre Está Está aqui Está com a gente E é isso A emoção Todos esses sentimentos De quando O médium Quando ele Se Propõe A ser Realmente Um canal Entre a espiritualidade E o mundo Encarnado Quando feito Por amor Tudo Flui Tudo Eu acho Que não tem Tanta Lógico Que a gente Tem que orar E vigiar Mas a Influência Dos espíritos Zombeteiros É bem menor É como se a gente Reconhecesse Quando é um Espírito mais Evoluído E quando não E aqui A gente Tem lido Todos Todos os itens Eles sempre Falam que Os espíritos Mais evoluídos Eles não Perdem tempo Para ficar De bobeira Ou ficar Enchendo linguiça Eles Dentro do amor Incondicional Dentro de toda Essa energia Eles vão direto Ao ponto Não ficam Enrolando Enrolando E querendo Algo Em troca Ou enfim Qualquer coisa Que seja Mais alguma Colocação Pergunta Vamos lá Médiums De pressentimentos O pressentimento É uma intuição Vaga das coisas Futuras Algumas pessoas Têm essa faculdade Mais ou menos Desenvolvida Pode ser devida A uma espécie De dupla vista Que lhes permite Escrever as consequências Entrever as consequências Das coisas atuais E a filiação Dos acontecimentos Mas muitas vezes Também é o resultado De comunicações Ocultas E sobretudo Neste caso É que se pode dar Aos que delas São dotados O nome de Médiums De pressentimentos Que constituem Uma variedade Dos médiums Inspirados Aí já mudou Completamente O assunto Então É Os capítulos São bem curtinhos Que é bem A parte teórica E a Alissa Falou da psicografia É Achei que ia falar Mais dos médiums Inspirados Vamos lá Dos médiums Especiais Aptidões especiais Dos médiums Eu queria só fazer Uma observaçãozinha Jogo rápido Manda lá Com relação aos médiums De pressentimento Acredito que Todos nós Temos isso Essa faculdade Aquela Percepção Adiantada Do futuro Esse futuro Pode ser daqui A cinco minutos Ou pode ser daqui A um ano Isso varia muito E tudo é conforme A lógica divina A gente percebe Aquilo Primeiro Para o nosso bem Para termos Uma atitude Mais vigilante Ou mais prudente Como Kardec coloca Às vezes a gente Está no caminho E vem aquela Forte intuição Não vá por aqui E vem uma mistura De sentimentos Pressentimentos Aquela angústia E a gente pega Outro caminho E sente um alívio No coração Eu acredito Que seja muito Como isso E nós temos Que valorizar mais Esses pressentimentos Essa intuição Só isso É verdade Obrigada Dos médiuns especiais Além das categorias De médiuns Que acabamos De enumerar A mediunidade Apresenta Uma variedade Infinita De matizes Que constituem Os chamados Médiuns especiais Dotados de Apetidões particulares Ainda não definidas Abstração Feita das qualidades E conhecimentos Do espírito Que se manifesta A natureza Das comunicações Guarda sempre Relação Com a natureza Do espírito E traz O cunho Da sua elevação Ou da sua inferioridade De seu saber Ou de sua ignorância Mas Em igualdade De merecimento Do ponto de vista Hierárquico Há nele Incontestavelmente Uma propensão Para se ocupar De uma coisa Preferentemente A outra Os espíritos Batedores Por exemplo Jamais saem Das manifestações Físicas E entre os que Dão comunicações Inteligentes Há espíritos Poetas Músicos Desenhistas Moralistas Sábios Médicos E etc Falamos Dos espíritos De mediana Categoria Por isso Que chegando eles A um certo grau As aptidões Se confundem Na unidade Da perfeição Porém De par Com a aptidão Do espírito Há médium Que é Para o primeiro Instrumento Mais ou menos Cômodo Mais ou menos Flexível E no qual Descobre ele Qualidades particulares Que não podemos Apreciar Façamos uma comparação Um músico Muito hábil Tem ao seu alcance Diversos violinos Que todos Para o vulgo São bons instrumentos Mas que são Muito diferentes Uns dos outros Para o artista Consumado O qual descobre Neles matizes De extrema delicadeza Que o levam A escolher uns E rejeitar outros Matizes Que ele percebe Por intuição Visto que Não os pode Definir O mesmo se dá Com relação São os médiums Em igualdade de condições Quanto às forças Mediúnicas O espírito Preferirá Um ou outro Conforme o gênero Da comunicação Que queira transmitir Assim por exemplo Indivíduos Aqui como médiums Escrevem Escrevem admiráveis Poesias Os espíritos científicos Demonstram Especial aptidão Para receber Comunicações Eruditas Outros Para os estudos Históricos Outros Servem mais Facilmente De intérpretes Aos espíritos Moralistas Numa palavra Qualquer que seja A maleabilidade Do médium As comunicações Que ele Com mais facilidade Recebe Trazem geralmente Um cunho especial Alguns existem Mesmo que não Saem de uma certa Ordem de ideias E quando Destas Se afastam Só obtém Comunicações Incompletas Lacônicas E não raro Falsas Além das causas De aptidão Os espíritos Também se Comunicam Mais ou menos Preferentemente Por tal ou qual Intermediário De acordo Com as suas Simpatias Assim Em perfeita Igualdade De condições O mesmo espírito Será muito mais Explícito Com certos Médiuns Apenas porque Eles lhe convêm Mais Dá para perceber O quanto De Complicidade O médium Tem que ter Com o trabalho Não só Ficar muito Na teoria Na teoria E não Só muito Na prática Porém Tem que ter Amor Naquilo Que faz Para não Se deixar Cair Para o lado Errado É 186 Laboraria Pois Em erro Quem Simplesmente Por ter Ao seu Alcance Um bom Médium Ainda Mesmo Com a Maior Facilidade Para Escrever Entender 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 De querer Obter Por ele Boas Comunicações De todos Os gêneros A primeira Condição É Não Acontestar Certificar-se A pessoa Da fonte Donde Elas Promanam Isto é Das qualidades Do espírito Que as Transmite Porém Não é Mesmo Necessário Ter em Vista As qualidades Do instrumento Oferecido Ao espírito Cumpre Portanto Se estude A natureza Do médium Como se Estuda Do espírito Por quanto São esses Os dois Elementos Essenciais Para a Obtenção De um Resultado Satisfatório Um terceiro Existe Que desempenha Papel Igualmente Importante É a Intenção O pensamento Íntimo O sentimento Mais ou menos Louvável De quem Interroga Isso Facilmente Se concebe Para que Uma comunicação Seja boa Preciso É que Proceda De um Espírito Bom Para que Esse bom Espírito A possa Transmitir Indispensável Lhe é Um bom Instrumento Para que Queira Transmiti-la Necessário Se faz Que o Fim Visado Lhe Convenha O Espírito Que lê O pensamento Julga Se a Questão Que lhe Propõe Merece Resposta Séria E se a Pessoa Lhe adirá E a Dirige É digna De recebê-la A não ser Assim Não perde Seu tempo Em lançar Boas Sementes Em cima De pedras E é Quando os Espíritos Levianos E zombeteiros Entram em ação Porque Pouco Lhes Importando A verdade Não a Encaram De muito Perto E se Mostram Geralmente Pouco Escrupulosos Quer Quantos Aos Fins Quer Quantos Aos Meios Vamos Fazer Um Resumo Dos Principais Gêneros De Mediunidade Afim De Apresentarmos Por assim Dizer O Quadro Sinóptico De Todas Compreendidas As que Já Descrevemos Nos Capítulos Precedentes Indicando O Número Onde Tratamos De Cada Uma Com Mais Minúcias Grupamos As diferentes Espécies De Mediuns Por Analogia De Causas E Efeitos Sem Que Essa Classificação Algo Tenha De Absoluto Algumas Se Encontram Com Facilidade Outras Ao Contrário São Raras E Excepcionais E Que Teremos O Cuidado De Indicar Estas Últimas Indicações Foram Todas Feitas Pelos Espíritos Que Aliás Reviram Este Quadro Com Particular Cuidado E O Mediante Aspas Destacamos As Suas Observações Textuais Sempre Que Nos Pareceu Conveniente Assinalá-las São Na Sua Maioria De Erasto E Sócrates 187 Podem Dividir-se Os Médiuns Em Duas Grandes Categorias Médiuns De Efeitos Físicos Os Que Têm O Poder De Provocar Efeitos Materiais Ou Manifestações Ostensivas E Médiuns De Efeitos Intelectuais Os Que São Mais Adeptos Mais Aptos A Receber E Transmitir Comunicações Inteligentes Todas 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 Outras Espécies Se Prendem Mais Ou Menos Diretamente A Uma Ou A Outra Dessas Duas Categorias Algumas Participam De Ambas Se Analisarmos Os diferentes Fenômenos Produzidos Sobre Influência Mediúnica Veremos Que Em Todos Há Um Efeito Físico E Que Aos Efeitos Físicos Se Alia Quase Sempre Um Efeito Inteligente Difícil É Muitas Vezes Determinar O Limite Entre Os Dois Mas Isso Nenhuma Consequência Apresenta Sob A Denominação De Médiuns De Efeitos Intelectuais Abrangemos Os Que Podem Mais Particularmente Servir De Intermediários Para As Comunicações Segulares E Fluentes 188 Espécies Comuns A Todos Os Gêneros De Mediunidade Médiuns Sensitivos Pessoas Suscetíveis De Dos Espíritos Por Uma Impressão Geral Ou Local Vaga Ou Material A maioria Dessas Pessoas Distingue Os Espíritos Bons Dos Maus Pela Natureza Da Impressão Os Médiuns Delicados E Muito Sensitivos Devem Abster-se Das Comunicações Com Os Espíritos Violentos Ou Cuja Impressão É Penosa Por Causa Da Fadiga Que Daí Resulta Médiuns Naturais Ou Inconscientes Os Que Produzem Espontaneamente Os Fenômenos Sem Intervenção Da Própria Vontade E As Mais Das Vezes A Sua Revelia Médiuns Facultativos Ou Voluntários Os Que Têm O Poder De Provocar Os Fenômenos Por Ato Da Própria Vontade Qualquer Que Seja Essa Vontade Eles Nada Podem Se Os Espíritos Se Recusam O Que Prova A Intervenção De Uma Força Estranha 189 Variedades Especiais Para Os Efeitos Físicos Médiuns Tiptólogos Aqueles Pela Influência Dos Quais Se Produzem Os Ruídos E Pancadas Variedade Muito Comum Com Ou Sem Intervenção Da Vontade Médiuns Motores Os Que Produzem O Movimento Dos Corpos Inertes Muito Comuns Médiuns De Translações E De Suspensões Os Que Produzem A Translação Aérea E A Suspensão Dos Corpos Inertes No Espaço Sem Ponto De Apoio Entre Eles Há Os Que Podem Elevar Se A Si Mesmos Mais Ou Menos Raros Conforme A Amplitude Do Fenômeno Muito Raros No Último Caso Médiuns De Efeitos Musicais Provocam A Execução De Composições Em Certos Instrumentos De Música Sem Contato Com Eles Muito Raros Médiuns De Aparições Os Que Podem Provocar Aparições Fluídicas Ou Tangíveis Visíveis Para Os Assistentes Muito Excepcionais Médiuns De Transporte Os Que Podem Servir De Auxiliares Aos Espíritos Para O Transporte De Objetos Materiais Variedade Dos Médiuns Motores E De Translações Excepcionais Médiuns Noturnos Os Que Só Na Obscuridade Obtêm Certos Efeitos Físicos É A Seguinte A Resposta Que Nos Deu Um Espírito A Pergunta Que Fizemos Sobre Se Podem Considerar Esses Médiuns Como Constituinte Uma Variedade Constituindo Uma Variedade Certamente Se Pode Fazer Disso Uma Especialidade Mas Esse Fenômeno É Devido Mais As Condições Ambientes Do Que A Natureza Deve Acrescentar Que Alguns Escapam A Essa Influência Do Meio E Que Os Médiuns Noturnos Em Sua Maioria Poderiam Chegar Pelo Exercício A Operar Tão Bem No Claro Quanto Na Obscuridade É Pouco Numerosa Essa Espécie De Médiuns E Cumpre Dizê-lo Graças A Essas Condições Que Oferece Plena Liberdade Ao Emprego Dos Truques Da Ventriloquia E Dos Tubos Acústicos É Que Charlatãos Hão Abusado Muito Da Credulidade Fazendo-se Passar Por Médiuns Afim De Ganharem Dinheiro Mas Que Importa Os Trampolineiros De Gabinete Como Os Da Praza Pública Serão Cruelmente Desmascarados E Os Espíritos Provarão Que Andam Mal E Miscuindo-se Na Obra Deles Repito Alguns Charlatões Receberão De Modo Bastante Rude O Castigo Que Os Desgostará Do Ofício De Falsos Médiuns Aliás Tudo Isso Pouco Durará Erasto Médiuns Pneumatógrafos Os Que Obtêm A Escrita Direta Fenômeno Muito Raro E Sobretudo Muito Fácil De Ser Limitado Pelos Trapaceiros Nota Os Espíritos Insistiram Contra Nossa Opinião Incluir A Escrita Direta Entre Os Fenômenos De Ordem Física Pela Razão Disseram Eles De Que Os Efeitos Inteligentes São Aqueles Cuja Produção O Espírito Se Serve Dos Materiais Existentes No Cérebro Do Médium O Que Não Se Dá Na Escrita Direta A A A A A A A Médium Escrevente O Cérebro Desempenha Sempre Um papel Ativo Médiums os curadores, os que têm o poder de curar ou de aliviar o doente pela só imposição das mãos ou pela prévia. Esta faculdade não é essencialmente mediúnica. Possuem-na todos os verdadeiros crentes, sejam médiuns ou não. As mais das vezes, é apenas uma exaltação do poder magnético fortalecido, se necessário, pelo concurso de bons espíritos. Médiums excitadores, pessoas que têm o poder de, por sua influência, desenvolver nas outras a faculdade de escrever. Aí, há antes um efeito magnético do que um caso de mediunidade propriamente dita, porquanto nada prova a intervenção de um espírito. Como quer que seja, pertence à categoria dos efeitos físicos. Veja-se o capítulo da Formação dos Médiuns. 190. Médiuns especiais para efeitos intelectuais, aptidões diversas. Médiuns audientes, os que ouvem os espíritos, muito comuns. Muitos há que imaginam ouvir o que apenas está na imaginação. Médiuns falantes, os que falam sobre a influência dos espíritos, muito comuns. Médiuns videntes, os que, em estado de vigília, veem os espíritos. A visão acidental e fortuita de um espírito, numa circunstância especial, é muito frequente. Mas a visão habitual ou facultativa dos espíritos, sem distinção, é excepcional. É uma aptidão a que se opõe o estado atual dos órgãos visuais. Por isso, é que cumpre nem sempre acreditar na palavra dos que dizem ver os espíritos. Médiuns inspirados. Aqueles a quem, quase sempre malgrado o seu, os espíritos sugerem ideias, quer relativas aos atos ordinários da vida, quer com relação aos grandes trabalhos da inteligência. Médiuns de pressentimentos. Pessoas que, com dadas circunstâncias, têm uma intuição vaga de coisas vulgares que ocorrerão no futuro. Médiuns proféticos. Variedade dos médiuns inspirados ou de pressentimentos. Recebem, permitindo o Deus, com mais precisão do que os médiuns de pressentimento, a revelação de futuras coisas de interesse geral, e são incumbidos de dá-las a conhecer aos homens, para instrução destes. Se há profetas verdadeiros, mais ainda os há falsos, que consideram revelações os devaneios da própria imaginação, quando não são embusteiros que, por ambição, se apresentam como tais. Médiuns sonâmbulos. Os que, em estado de sonambulismo, são assistidos por espíritos. Médiuns estáticos. Os que, em estado de êxtase, recebem revelações da parte dos espíritos. Muitos estáticos são joguetes da própria imaginação e de espíritos ombeteiros, que se aproveitam da exaltação deles. São raríssimos os que mereçam inteira confiança. Médiuns pintores ou desenhistas. Os que pintam ou desenham sob a influência dos espíritos. Falamos dos que obtêm trabalhos sérios, visto que não se pode dar esse nome a certos médiuns que espíritos ombeteiros levam a fazer coisas grotescas, que desambonariam o mais atrasado estudante. Os espíritos levianos se comprasem em imitar. Na época em que apareceram os notáveis desenhos de Júpiter, surgiu grande número de pretensos médiuns desenhistas, que espíritos levianos induziram a fazer as coisas mais ridículas. Um deles, entre outros, querendo eclipsar os desenhos de Júpiter, ao menos nas dimensões, quando não fosse na qualidade, fez que um médium desenhasse um monumento que ocupava muitas folhas de papel para chegar à altura de dois andares. Muitos outros se divertiram fazendo que os médiuns pintassem supostos retratos que eram verdadeiras caricaturas. Médiuns músicos. Os que executam, compõem ou escrevem músicas sob a influência dos espíritos, há médiuns músicos mecânicos, semi-mecânicos, intuitivos e inspirados, como usar para as comunicações literárias. Variedade dos médiuns escreventes. Eu acho que a gente pode deixar isso para a próxima, porque tem bastante ainda, né? Tudo que eles estão descrevendo são os tipos de médiuns que a gente já passou dos outros capítulos, o que eu achei superinteressante, esse resumão aí. É. E aí quem não entendeu, ainda tem dúvida, volta, porque ele dá o número da página, o número da... não da página, o número do item que a gente estudou, e, enfim, é bem interessante, né? E aí eu queria saber de vocês se algum desses assuntos lhes interessa mais ou tem alguma dúvida. Só lembrando, Divaldo Franco e outros médiuns, eu digo Divaldo Franco porque ele dá a comunicação de Joana de Ângeles, Manoel Filomeno de Miranda e outros espíritos nobres, né? Todos eles chamam a nossa atenção para o momento atual que a humanidade passa, momento delicado, em que a humanidade está, digamos assim, como se fosse febril, um estado febril, né? Excitada. E claro que nesse momento, e já está no Evangelho segundo o Espiritismo, que aquela advertência do Cristo, haverá falsos cristos e falsos profetas. Sim. Vamos... e como podemos diferenciar um do outro? O verdadeiro sempre irá transmitir esperança, fortalecimento, ânimo. O segundo sempre vai transmitir pessimismo, catástrofes, etc. Que, em vez de dar ânimo, vai dar desânimo. Então, para distinguir um espírito, se é bom ou não, veamos o que é o fruto. Se é um fruto doce, ok. Se for um fruto amargo, joga fora. Porque o que está decorrendo nas redes sociais de... Ah, porque eu vi um profeta. Ah, porque eu vi um evidente. Ah, porque eu vi isso. Só falando tragédia é coisa ruim. Então, muito cuidado, gente. É bom nós mantermos a nossa sintonia com os espíritos bons, né? Joana de Ângeles, doutor Bezerra de Menezes, que estão com trabalho ético-moral, junto com Cristo, de progresso da humanidade. Não que não vá haver catástrofes, mas observamos hoje que os efeitos físicos da transformação do planeta é, digamos assim, é o segundo plano. O primeiro plano é os nossos sentimentos. Como é que nós estamos nos comportando perante a transição planetária que está colocando os nossos valores em xeque? São terremotos, marremotos dentro da gente que nós temos que gerenciar, nós temos que orar e vigiar para não cairmos em tentação, não sermos pego de roldão. Vamos lembrar que a humanidade tem aquele efeito manada. Se nós estamos numa sintonia, em público, se nós não tivermos vigilante, se um comete um erro, há o efeito manada e todo mundo vai fazer a mesma coisa. Então, muito cuidado. Oremos, vigiemos, porque o momento é delicado. Há uma intensa trabalho no plano espiritual, muito intenso, muito intenso mesmo. E se nós estivermos em sintonia com o astral superior, nós iremos ser convidados para essas tarefas. E são muitas, gente. Vocês não têm ideia. Imagina o que é uma transição planetária com bilhões de seres. Bilhões. Seres ora encarnados, seres ora desencarnados. e nesses bilhões, alguns milhões estão sendo enviados para outras escolas educativas e outros bilhões estão vindo para dar o suporte, digamos assim, de alavanca do progresso científico, moral e ético para a nossa humanidade. Então, essa orça muito delicada é o que nós estamos vivendo hoje. Com certeza. Muito bem dito. Obrigada. Estamos a quase nosso horário. Gostaria de saber quem quer fazer a oração para a gente encerrar a nossa estuda de hoje. Posso fazer, Karina? Tá bem, então. Vamos lá. Vamos orar? Vamos fechar os nossos olhos e mentalizarmos Jesus de Nazaré, nosso amigo incomparável de todos os momentos e de todas as horas. Jesus, divino irmão, divino amigo, fortalece-nos, orienta-nos, faz-nos instrumentos do teu amor, da vossa paz, pois sabemos que o amor é a alma do universo. Senhor da vida, envolve os nossos lares aqui representados, abençoa os nossos passos, as nossas mentes, os nossos amores, abençoa, Senhor, essa pobre humanidade, tão rica de conhecimento, mas tão pobre de bons sentimentos. envolve-nos a todos, Senhor, com o vossa amor, com a vossa paz e com a vossa luz. Deus seja louvado. E assim que seja. Boa noite, gente. Boa noite, gente. Obrigada, viu, pessoal? Boa semana a todos e até a segunda. Até a segunda, gente. Até.